Olá, jovens! Mais um dia, mais uma octofeira do comunismo brasileiro. E hoje estamos de volta com o príncipe da paz, nosso camarada Orochim, menino pisca, o homem que está à beira da sua própria radicalização. Hoje nós vamos ver aqui um clássico da internet BR, Melhores Cativeiros para se Morar em São Paulo. Este vídeo, que eu já tive o prazer de ver uns pedaços de corte, vendo outros camaradas reagir a eles, é uma pérola, cara. Isso aqui devia passar na escola, sabe? Se eu desse aula para segundo grau, na hora que eu fosse falar de cidade, fosse falar de urbanização, fosse falar o que é a especulação imobiliária no capitalismo tardí, blá, 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 blá. É isso. Essa aqui é a linguagem, tá? Bora lá com o mitinho. Fala, pessoal. Aqui é o seu youtuber quase favorito, o Gostosão 2.0. Eu estou morando há alguns dias, algumas semanas, na verdade, aqui nesse sótão. É uma casa de uma senhora de idade já, então foi meio fácil de entrar aqui. Pra minha sorte, a senhora que mora aqui, ela tem bastante medo do diabo, então todo dia eu desço às três da manhã e ela acha que é o diabo andando pela casa, então eu consigo pegar comida, pegar sabonete, água, tudo o que eu preciso pra... Gente, momento da lenda urbana que não é tão lenda urbana assim. Vocês estão ligados que de fato existe o fenômeno de malucos que moram na casa de uma outra pessoa sem avisar aquela outra pessoa, tá? Isso é semi-lenda urbana e semi-verdade, porque já tem vários casos que foram descobertos, pessoas... Rola nos Estados Unidos pra caralho, tá? Igual parasita, é. Igual parasita. Isso é comum na gringa, cara. Bicho, isso é bizarríssimo, cara. Bizarríssimo, cara. A pessoa começa a ouvir uns barulhos, a pessoa começa a falar assim Porra, mas eu não tinha deixado uma comida ali na geladeira e tal e o maluco mora escondido dentro da tua casa, cara. Velho, isso é um bagulho que... Sabe, assim... Sabe, aquele nervosor. Sabe, o famoso caralho que nervosor, cara. Desculpa trigar novas... Pobremas na cabeça de vocês que estão aí, mas o pior é que isso rola, cara. E isso, cara, é tão sintomático, né, cara. Isso fala tanto, cara. Tanto. Tanto. Do que é a forma de sociedade que a gente vive, cara. É tão absurdo pensar isso, cara. Pra me manter aqui. Mas é complicado. É um trampo, né. É um esforço. Todo dia eu tenho que descer três da manhã, fazer algum barulho, bater alguma porta, tirar algum crucifixo, fazer alguma coisa que mostre que eu sou o diabo na casa dela. E essa estratégia até agora tá funcionando, né. E eu tenho que aproveitar esse tempo enquanto eu posso, porque se um dia essa senhora resolve virar ateia, sei lá, ela vai parar de chamar um padre e vai começar a chamar a polícia. Velho... E aí acabou, né. Se tem alguma forma de não amar esse homem, eu ainda não aprendi, cara. Se tem alguma forma de não amar esse homem, eu ainda não aprendi, cara. Eu acho ele um puta comunicador, cara. Como ele é bom de serviço, velho. Aí acabou a farra do gostosão aqui. Bom, eu queria fazer aqui pra vocês um unboxing da janta de hoje. A janta de hoje é uma galinhada que ela fez. Olha só que gostoso, ó. Hum... E eu mantenho aqui comigo um monte de embalagem de marmita, né. Eu uso essas embalagens de marmita pra descer lá e... Olha o cutivero horroroso, cara. O cara foi lá, gastou, comprou as embalagens, passou na loja de negócios. Olha a produção, cara. Por que choras, Bollywood, velho? Por que chora, Bollywood, cara? O cara maluco foi com a galinhada, velho. A vicha é produzida. Pegar a comida dela e comer aqui depois. Só desci lá, peguei uma conchada de galinhada e pronto. Ela nem vai descontar. Eu adoro o fato que ele tá com a calça de terno pra gravar essa porra, cara. Sei lá, cara. Pra mim, o que mais me pega nesse começo desse vídeo é essa calça de terno risca de giz, cara. Sabe, eu tenho a sensação que ele voltou da... Terno ou pijama. Cara, pra mim isso é terno, velho. Quem tem pijama... Mas o Orochinho é muito rico, muito chique. Chique! O Orochinho é o Amaury Junior, cara. Tá? Calça de terno e blusa de lã, cara. Terjama. Ele tá usando um terjama. Terjama é a nova moda entre os jovens, cara. O pessoal de fast fashion, se eu ouvir isso aí, vai ficar louco. Tá? Terjama. Você compra um bagulho que serve de terno e serve de pijama. Terjama, cara. Esse é o futuro. Pigerno ou terjama. Confiar que tem uma conchada a mais ou uma conchada a menos de galinhada na panela dela. E uma dica pra você aí que tá pensando em morar num sótão de alguém também. Tem que aprender a diferenciar o som de um rato e o som de um gás vazando. O som de um rato vai ser mais ou menos... Bem quebradinho, com assovilzinhos no meio. E o som de gás vazando vai ser mais contínuo. Vai ser tipo... E assim, pode parecer óbvio os dois sons de se diferenciar. Mas depois de um tempo, quando você se acostuma a ficar aqui, você começa a ficar um pouco confuso. Então, dica importante. Primeiro, não mora em sótãos, tá? O finado Gugu tá aí pra nos mostrar que essa ideia de subir no sótão pra resolver as paradas, talvez não seja uma ideia boa. Foi de Combs e Bebs. Vamos lembrar disso aqui. Vamos lembrar disso aqui. Olha o frame, cara. Eu pego os melhores frames, cara. Melhores frames. Tá? Descanse em paz, Guerreiro Gugu. Foi de Itaioba do Gugu. Mas pra além disso, cara, não guarde gás da casa num sótão fechado, cara. Sei lá, tá ligado? Não me parece uma ideia pogue. E perde um pouco a noção de qual é qual. Então assim, sempre que você ouvir um gás vazando... Aí você tampa a respiração, os olhos, tenta apagar as velas, não deixa nada que possa explodir do nada aceso. E sempre que você ouvir um barulho de rato, de roedor... Aí você ergue as suas pernas, que dessa forma eles não vão morder as suas canelas. E aí você termina de comer o que você... É pra isso que ele dorme de terno, pra se proteger dos ratos. Tá comendo e depois joga a embalagem pra longe, que o rato vai ficar lambendo aquela embalagem por bastante tempo. A língua do rato... Olha isso, velho! Então ele vai perder um bom tempo ali lambendo a embalagem. E por que eu tô morando nesse sótão aqui, né? Vou dizer logo a verdade. A verdade é porque eu tentei me mudar pra São Paulo. E eu não imaginava que mudar pra São Paulo fosse ser essa aventura muito louca que está sendo. Não só São Paulo. Belo Horizonte ainda tá humanamente praticável. Mas São Paulo e Rio de Janeiro. Cara, como o Rio de Janeiro é assustadoramente caro, velho. Não, Brasília também, cara. Brasília dentro do plano piloto é impraticável. É impraticável, cara. Mas porra, cara. São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília os 3 a 80 km por hora, cara. Eu descobri recentemente que morar em São Paulo é praticamente impossível. Não tem como você pagar os aluguéis daqui. Eu não sei como é que tem tanta gente nessa cidade, tantos milhões de gente nessa cidade, sendo que é impossível morar aqui. Então eu gostaria de trazer vocês pra essa aventura comigo. Essa aventura que é morar em São Paulo. Essa aventura que eu gosto de chamar de autosequestro. E assim... A gente consegue concordar aqui que ser sequestrado hoje em dia não tá com nada, né? Você vai passar por uns maus bocados. Vai ter agressão, xingamento, assédio, maus tratos. Basicamente, você ser sequestrado é uma situação meio... cringe. O sequestro é uma situação não-poggers. É uma situação no-ggers. O não-sequestro pode ou não ser poggers. Entende a diferença? Mas o sequestro, ele com certeza é no-ggers. Por isso que eu venho apresentar pra vocês... A não ser que você tenha síndrome de Estocolmo. Aí você transforma o seu sequestro numa situação pseudo-poggers. Que é ainda mais no-ggers. Vocês, uma forma nova de ser sequestrado. Onde você é o seu próprio sequestrador. Você simplesmente se muda pra São Paulo. Esse é o capitalismo tardio. Esse é o capitalismo tardio. O que você faz? Você elimina o intermediário. Você vira o CEO of MEI do seu próprio sequestro. Você é o ator principal do seu próprio sequestro. Parabéns, capitalismo tardio. O que é um lugar maravilhoso. Com diversas opções de cativeiro pra você morar em troca de todo o seu salário. E essa também pode ser considerada uma modalidade esportiva. Que eu inventei aí, né? O auto-sequestro, como eu disse anteriormente. Onde você é o seu próprio sequestrador. E o seu próprio refém ao mesmo tempo. Parece doideira, né? Mas eu vou explicar. Olha só, hein? Eu me adiantei aqui, hein? Eu me adiantei aqui. Essa galinhada tá com uma cara boa, viu? Hum, vovó mandou bem na canjinha hoje. Eu já tô chamando ela de vovó. Assim, chamando quando eu converso sozinho, né? Eu nunca conversei com ela. Senão ela ia me botar pra fora. E assim, pode parecer bobo. Mas é muito importante você ter esse tempo pra se sequestrar. Pra se auto-sequestrar. Porque nesse dia a dia dos tempos atuais. Você precisa tirar esse tempo pra refletir. Pra meditar. Pra relaxar. Ter um tempo pra si mesmo. Esse momento pra você mesmo é um momento essencial. Só quero lembrar pra vocês uma coisa aqui, né? Que nós vamos ver São Paulo e seus apartamentos bizarros, né? Mas quando a gente vai, por exemplo, pra um país que o liberal... O liberal fica igual aquele comentário da senhora na novela do Manuel Carlos, acho que é Páginas da Vida, que sonhou com Roberto Carlos, né? E acordou toda molhadinha. O liberal fica todo molhadinho quando ele fala da Coreia do Sul. Quando ele fala do Japão, quando ele fala de Singapura. Todo babado, né? Só que nós estamos falando de lugares que as pessoas literalmente dormem em gavetas. Apartamento jaula. Jaulinha. Gavetinha. Nesses lugares, essas pessoas ainda estão fora do relento. Você chega nos Estados Unidos, meu amigo. País que tem 48% da sua população em insegurança alimentar. 53% quando esse número vai pra aqueles que são menores de idade. E o mundo é a sua ostra. Por quê? Porque você dorme ao relento. Quando você não vai criar um casebre maluco na florestinha, tá? Apartamento redpill. E você vai ter muitas chances, muitas oportunidades de conversar consigo mesmo, já que só cabe você no cativeiro de 15 metros quadrados que você alugou por 2 mil reais. Coréia do Sul, 2 metros e meio. E teve muito jornalão da imprensa internacional e brasileira glamourizando um apartamento de 2 metros e meio. Já contei esse caso pra vocês. Eu vivi em Brasília, num apartamento de 19 metros quadrados. Eu meiava um apartamento de 19 metros quadrados com mais um brother pra gente conseguir pagar o aluguel de 19 metros quadrados. Essa kitnet febrosa custava 2 pau e tanto por mês. Em 2010. Isso é Brasília, tá? Isso é Brasília. 2010. Eu e um brother. Eu sozinho tenho 2 metros e meio quadrados, cara. Tá? Lindeza. Não tem nada mais importante que isso. Que entender nós mesmos. Viver no presente. Se sequestrar. E com o tempo você pode até desenvolver uma síndrome de Estocolmo. E pra quem aí não... Obrigado, Apolo. Obrigado, Apolo. Mais uma vez, o seu presente se faz presente. Não é informado, né? Pra quem não assistiu lá, Casa de Papel. Síndrome de Estocolmo é quando você tem um carinho, um apego pelo seu sequestrador. Mas nesse caso, o seu sequestrador, olha só. É você mesmo. Então você ter uma síndrome de Estocolmo quando o sequestrador é você mesmo, você tá cultivando o amor próprio. Bom, esse é o primeiro lugar que eu olhei. 12 metros quadrados. Esse lugar mostra pra gente um conceito novo, né? Hoje em dia a gente tá tão acostumado a... Bicho, estúdio. 12 metros quadrados. Estúdio. Vamos voltar na foto, cara? Vamos voltar na foto? Deixa eu ver se eu consigo achar a foto. Eu olhei. 12... Olha isso aqui, velho. O cara pegou uma dependência, uma famosa DCE, tá? Pra quem é velho, DCE era nos apartamentos antigos, quando tinha um bagulho chamado dependência completa de empregada, tá? Na época que as pessoas tinham empregadas domésticas, não pagavam nada pra elas e elas eram escravizadas. Você tá morando num lavabo, cara. Você tá vendo o chão frio inteiro? Tá? Você tá morando num lavabo. O maluco meteu uma televisão aqui, que ele simplesmente teve que meter um braço em cima de um negócio, colocar na diagonal pra baixo pra você ver deitado. Você tá notando que não existe espaço físico entre a cama e a... E o banquinho, aonde você tem o sul, área de trabalho. Você pula da cama pra passar. A cozinha é um micro-ondas. A geladeira é a janela. Mas aí eu te faço uma pergunta. Se ele tá filmando da porta pra dentro, você tá vendo o reflexo aqui no espelho? Do cara tirando a foto? Esse é o reflexo no espelho. Né? E é legal também, sabe por quê? Porque tem uma cortininha, tem um cortinado para o banheiro. Né? Aí você vai receber seus brother, né? E dá aquela cagada. E a imagem tá esticadaça. Doze metros quadrados, cara. Obrigado. É um apartamento de geometria não euclidiana. Tá? É o problema dos três corpos. Do Liu Xi Jinping. Tá? Três corpos não cabem neste lugar. Sendo que dos três corpos, o primeiro corpo é você, o segundo corpo é o tamburete. Tá? O terceiro corpo não cabe. Doze metros quadrados. Esse lugar mostra pra gente um conceito novo, né? Hoje em dia a gente tá tão acostumado a conteúdo rápido, né? TikTok. Reels do Instagram. Shorts do YouTube. Conteúdo de 15 segundos, 30 segundos. Coisa rápida. E esse conceito chegou agora pras imobiliárias também. Que tiram a foto de todo o seu apartamento em apenas uma foto. Olha lá pra você ver. Em uma foto tá todo o seu apartamento. O banheiro, logo ali atrás. A cama aqui. A TV. E uma mesa. Você precisa mais que isso? Você realmente precisa de mais do que 12 metros quadrados pra viver? Precisa mesmo? Ou o capitalismo, o consumismo fez você acreditar que se precisa de... Dê a letra. Camarada. Dê a letra. Dê a ordem, camarada. O brabo chegou. O brabo chegou. Um curió vive numa gaiola? Um papagaio vive numa gaiola? Porque... O papagaio vive numa gaiola. Um tucano, mano. Gente, sério. Se vocês virem alguém que tem um tucano numa gaiola, cara. Tá? Liga pra Cruz Vermelha. Liga pro seu amigo telar e fala que você tá precisando de um conselho. Tá? Isso... Cara, isso é uns 16 crimes diferentes. Tá? Liga pra Samu. Liga pra Samu. Pôs o tucano na gaiola e tem mais que tomar no... Por que você não pode viver em 12 metros quadrados? E olha só que pechincha, hein? 747... Bicho, 747 reais por mês. Seu salário mínimo líquido... Novecentos e poucos real na sua mão. Tá? Novecentos e poucos real na sua mão. Acabou. Acabou. 70% do salário mínimo. Velho, assim, cara. Eu não conheço de código de zoneamento urbano em São Paulo e das regras da prefeitura o bastante pra falar de legislação municipal em São Paulo. Mas se isso não é crime, deveria, cara. Sabe? O que você faz com os outros 200 reais por mês? Você compra tudo em crack e engole o crack e sai de invasões bárbaras. Sacou? Você vai pra esse apartamento e já vai de invasões bárbaras, já. Sacou? Porque não tem como, velho. 20 reais no total. Pra morar numa cama. E esse lugar, ele é inferior a algumas cadeias da Europa, né? Então compensa mais você pegar o valor de 3 aluguéis, viajar pra Europa, cometer um crime e tentar ser preso por lá, que você vai viver melhor do que alugar esse lugar aí pra você. Dica de... Ele tá falando isso brincando. Mas quando você pega pra estudar os sociólogos que estudam, tá? A... O sistema prisional estadunidense, por exemplo. Você tem diversos papers, onde as pessoas falam que elas preferem ser presas de forma recorrente pra isso. Se você for no Japão, isso acontece com os idosos. Você quer pegar um exemplo típico de como o liberalismo é pica? Chile. O Chile tem o maior índice de suicídio entre idosos e o maior índice criminal entre idosos. Por quê? Porque o idoso que comete um crime, que não tem aposentadoria, porque as aposentadorias chilenas muitas vezes batem em 40% de um salário mínimo, o cara é preso, ele comete um crime pra ele ter acesso à saúde, tá? Esse é o sonho dourado que o capitalismo oferece. De ouro, hein? Vê se pega no ar aí as dicas que eu tô dando. E agora, segunda oportunidade de cativeiro pra você morar. Essa aqui é especial, hein? Essa aqui vai pra você, garoto ou garota gótica, que quer investir numa carreira aí de tiktoker gótico, youtuber gótico, não sei. Com essa oportunidade aqui de moradia, você pode ter o seu próprio... Cara, que que é isso, velho? Olha essa bancada com essa pia, velho. Caralho, velho. Ele é amplo, ele é amplo. Tá? Cozinha americana. Cozinha americana com Central Isle, tá? Centério dentro da sua casa. Você vê ali que tem um túmulo no meio da casa? Velho. Tem uma janela que dá pra parede. Bicho. Assim, na real, cara. O tio hoje em dia não tá... Tá mais sequinho. O tio perdeu já quase 14 quilos. O tio tá pesando 96. Eu tenho em 98. Então, tô... Tô bem. Tô bem, né? Tô com um corpão de dilfe. Tá? Agora, na moral, cara. Eu com 110, eu não entro de lado nessa porta desse banheiro, velho. Olha o tamanho dessa porta, cara. Olha o... Por que que o cara teve que colocar esse cortinado maluco de PVC? Porque ele comprou um e cortou pra caber nessa porra. Isso não é uma porta, cara. Isso é uma hirta. O P e o O não cabem no conceito. Tá? Isso é uma hirta. Olha o tamanho dessa hirta. Algo que parece um túmulo. Uma coisa ali que parece uma sepultura de cerâmica. Que não é a das melhores. Mas já dá pra sentar em cima, tomar um vinho. Tirar um rolezinho de cemitério ali, né? E se você tem ansiedade social, você pode tirar o seu rolezinho de cemitério dentro da sua casa. Agora, se você é claustrofóbico, com o mesmo dinheiro do aluguel, você tá vencendo sua claustrofobia, porra. São Paulo é maravilhoso. Mas detalhe, viu? Vai dar uma de bobo. As assombrações da casa não vêm inclusas no aluguel. A única coisa que vem incluso é condomínio, IPTU... Velho, 850 pila. Este vídeo é antigo. Este vídeo é de 2020, 2021. Ou seja, mete 10% aí, meu irmão. Tá? Mete 10% aí, cara. Né? Seguro incêndio e taxa de serviço. E é curioso que o seguro incêndio custa só R$9,00. Mas não é surpreendente, porque um incêndio nessa casa aí seria uma solução e não um problema. E agora essa casa aqui me chamou bastante atenção, porque claramente não tá num estado muito agradável, né? Não tá muito apresentável. Estão metendo R$7,500. Caralho. Caralho. Oh! Haydras do Cauê. Beijo, menino Cauê. velho. 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 R$7,500,00. R$7,500,00 no anúncio. Olha que doideira. Net Móveis. Tá? Net Móveis Belo Horizonte. Alugar. Vou meter o bairro mais de Granfino de BH. Lourdes. Bairro de Granfino Véio em BH. Show? Lourdes. Tá? Lourdes. Vamos organizar essa porra por preço. Tranquilo? Ordenar por valor. Maior valor. Tá? Vamos ver. R$6,500,00. Caro pra porra. Tá? Aqui. Prédio de Barão. R$6,500,00 de aluguel. Aqui. Olha o rolê do Barão aqui. Tá vendo? A Latrina Luiz 38. A P de Boisaço. Seis pau e meio. Tá? E isso aqui é caro pra caralho. Isso aqui é injustificável. Tá? Sabe por quê? A gente pegou aqui seis contos e caralhado. Tá? Vamos descer. Nós estamos falando do bairro mais caro do bairro Pica de Belo Horizonte. Aqui, ó. Achei um de 205 metros. 205 metros, cara. 205 metros. Olha aqui, porra. O bagulho feito por arquiteto. 205 metros. 4 pau e meio de locação. Tá? Prédio recuado, portaria, jardim, quadra, piscina, salão de festa, caralho A4. No lugar topzera. Olha o naipe do AP de barão. Olha o tamanho desta porra. Outra aqui, ó. Tem pia de barão. Tá? Olha o tamanho desta caralha. Com os armários embutidos. Tá? Condomínio é mais 2k. Beleza. Seis pau e meio. Tá mais barato. Bagulho tem pia batismal, meu irmão. Tá? Quando você estiver fazendo seu culto maluco de gente rica. Gente rica faz culto. Tá? Você vai poder viver o seu próprio filme do Roman Polanski. Tá? Duas vagas de garagem. Prédio de Granfino. Piscininha, meu bem. Essa quadra tá suja, hein? Vamos passar a maquininha de vapor nessa porra aí, hein? Você mete o seu próprio olhos bem fechados aqui, tá? Quatro pau e meio. Sete pau e meio. Itapecirica. Masturbação feminina. A cidade de Itapecirica da Serra. Não acredito que eu escrevi um negócio desse. Eu tenho que parar de fumar crack pra escrever vídeo. E agora uma outra oportunidade, né? A parte ruim de morar perto de um telhado é essa. Quando o avião passa, acabou o sossego. Acabou o sossego. E agora uma dica de ouro pra rapaziada gamer, hein? Eu já dei uma dica de ouro aí pra rapaziada gótica. E agora pra rapaziada gamer. Mas assim, é a rapaziada gamer adepta ao speedrun. Não é todo gamer que gosta de speedrun. Mas nessa casa aqui, você vai encontrar um fogão no banheiro, um varal, em cima do box de tomar banho. Então você... Caralho. Mano do céu. Socorro, velho. Não, não. Eu vou voltar, desculpa. Em cima do box de tomar banho. Então você faz tudo de uma vez. Velho. Olha. Mano. Você lava a roupa no box. Mija na pia. E seca ela no fogão. Tá? Você toma banho de roupa. Que aí você já lava ela. Sai. Liga o fogão. Fogão, você já deixa aberto em aquecimento. E na hora que você cansar, você põe a cabeça dentro. Mano. Tem um fogão no banheiro, velho. Você faz o seu almoço enquanto estende roupa, enquanto toma banho. É pra viver na base do speedrun mesmo. Fazendo tudo em questão de segundos. E é só mil e quatrocentos reais, hein. Só mil... Velho. Ah, é. O vídeo não tá em tela cheia. Eu tô tão doido aqui que eu esqueci de pôr o vídeo em tela cheia. Quatrocentos reais pra você morar num lugar onde o banheiro e a cozinha ficam no mesmo. Cara, olha esse frame, velho. Olha aí esse frame. E tem um varal, cara. Tem um varal em cima do fogão, velho. Não, a taxa de incêndio aqui é três mil reais, cara. Esse fogão pondo fogo nas roupas, velho. É o mesmo cômodo. Agora eu vou fugir um pouco do tema do vídeo que é falar mal de São Paulo. E vou falar mal de Florianópolis. Essa é o... Aí, ó. O pessoal que falou de Florianópolis, que era caro pra caralho aí, ó. Se sinta... Participante aí. Bicho, o vaso tava dentro do box, velho. Caralho, verdade, cara. Eu não tinha chamada atenção pra essa maravilha. Deixa eu voltar aqui. Incômodo. Olha o vaso aqui, cara. Olha o vaso aqui, cantinho. Agora eu vou... Não, calma aí. Nós vamos voltar de novo. Só mil e quatrocentos reais, hein? Só mil e quatrocentos reais pra você morar num lugar onde o banheiro... Aqui. Olha aqui o cantinho do lado do fogão. Olha o cantinho do lado do fogão. Cê caga dentro do box. Cê caga tomando banho de roupa. Só dá uma baixada. Já caga, já toma banho. Já deixa o fogão aberto. Solta o gás. E encontra a Ashtarxeranga. A cozinha fica no mesmo cômodo. Agora eu vou fugir um pouco do tema do vídeo, que é falar mal de São Paulo. E vou falar mal de Florianópolis. Essa é uma casa que tá pra alugar lá em Florianópolis. Opa, rede a pé do Luíde, bem-vindo. Lá nas estadas dos Pia, ou dos Guri, ou sei lá. E olha só essa casinha, hein, meu? Mano. Ô, Luíde, eu te mandei a rede sem ser a pé ontem, né, safado? Ah, estamos de olho, viu? Estamos de olho, viu? Vou mandar a rede a pé pra você também. Olha aí. Vê se não dá um baita lugarzinho pros Guri traficar a noite toda, meu. Obrigado, cara. Obrigado, cara. Bicho, essa casa, cara, é um Opium Den, tá? Esta casa é um muquifo de ópio na China do século da vergonha, cara. Tá? Olha essa boca de fumo, meu. Por apenas 4 mil reais. Caralho. Caralho. A trap house do chapo por apenas 4 barão e 200, velho. 4 barão e 200. Pra você morar na biqueira, cara. Mas aí, é aquela coisa, cara. Você tá cansado de ir na biqueira? Traz a biqueira até você. Traz a biqueira até você. Ó, blablaquistão tá chegando aí. Quem sabe um dia, além da reide, não chega aquele convite pra eu ir lá no blabá, hein? Será? Não sei. Jogando ideias, jogando ideias, jogando ideias, jogando ideias. Aliás, você pode alugar essa boca de fumo já estabelecida e você vai ser bem recebido pelos outros hóspedes, que são os outros seres vivos que moram dentro do buraco desses... Velho, olha esses tijolos à vista pra ser cult. Pra ser tilelê legal, assim, tá ligado, cara? Não, a gente pensou numa arquitetura viva. Não gastaram com reboco, velho. É rústico. Bicho, obrigado. Isso é um criadouro de escorpião. Velho, eu venho de uma região, tá? Que tem escorpião pra caralho. Essa porra aqui, cara, tá? Isso aqui é pet shop de escorpião, cara. Tá? Quatro pau e duzentos pra você poder abrir dois negócios. Uma biqueira, uma biqueira e um pet shop de escorpião. Tijolo aí que tem na casa. E você ainda de graça leva uma declaração de amor pro Rafa. Amo o Rafa. Ai, ai, ai. Imagina, cara. Você tem aquele date top no Tinder, tá? Foram dentro do buraco desses tijolos aí que tem na casa. Date top no Tinder. E você ainda de graça leva uma declaração de amor pro Rafa. Amo o Rafa. Você vira pra mina, pra gata top, pro gato top e fala. É nesta cama que te farei minha mulher. É nesta cama que te farei meu homem. Em homenagem a Rafa. Quem é Rafa? Shhh. Grita o nome dele. Grita o nome dele que afugenta o escorpião. Vai lá. Imagina, Zé. Eu macetando você, você gritando. Rafael! Rafael! O Rafa. E São Paulo tem um nome fofo que eles gostam de dar pros cativeiros. Que é estúdio. É como se fosse uma kitnet mais cara. E eu só vi isso aqui em São Paulo. Eu acredito que é uma kitnet mais cara. Eu não sei. Eu acho que o conceito é esse. Eu não... Ah, eu... Eu vou ir além aqui. Né? Quando eu trampava em Brasília. Em 2010. Né? É... Eu era chefe do setor de moradias funcionais do Itamaraty. Como chefe do setor de moradias funcionais do nosso querido Itamaraty, eu tive que aprender alguma coisa do mercado imobiliário. O que que os caras falaram? Os caras falaram que STUDIO é kitnet, porém gringa. Sacou? Kitnet. Mil reais. Estúdio. Mil e trezentos de anjos. É isso. Não entendi. Se alguém entendeu, não me corrija. Por favor. Isso aqui é um vídeo de gracinha. Kitnet gourmet. Nesse belíssimo estúdio de vinte e cinco metros... Velho. Nada grita modernidade como fiação aparente, né gente? Isso aí mostra que é top. Você vê que o lugar é um canto abandonado no canto, cara. Olha esse muro de garagem nesse canto aqui. Vocês estão vendo aqui, ó. Nesse canto da esquerda, em cima da palavra ESTÚDIO. Isso aqui, cara, é um quartinho de despejo numa garagem. Olha aqui, cara. As entradas de ar dessa porra. Tá? Velho, isso é quartinho de despejo de garagem, cara. A pia privada que cê senta nela cagando, olhando fixamente pro seu convidado. É pra acertar a dominância. Seja bem-vindo! Quadrados, cê vai ter a experiência de morar num quarto de sanatório por apenas... Caralho, velho. Olha o colchão dessa cama, velho. Olha o colchão dessa cama, socorro. Mano, os caras passaram na frente de uma escolinha de judô ou de um estúdio de fisioterapia quando os caras estavam jogando fora tatame, velho. Olha esse colchão hospitalar nojento, velho. Abaulado, cara. 900 reais. Descrição do... Mil reais. Mais que um salário inteiro líquido. Proprietário. Apartamento estúdio com ótima localização. Fácil acesso para as demais regiões da cidade. Porra, qualquer lugar tem fácil acesso para as demais regiões da cidade. Qualquer lugar vai para as demais regiões da cidade. Faça acesso. O que você tem que fazer? Ou você pega um carro, ou um helicóptero, ou um ônibus, ou você caminha por dias. Então um dos pontos positivos desse lugar é ele ser bem localizado perto de faculdades. Imagina que você estudou o dia inteiro na faculdade, chega exausto para dormir em casa. Esse é o seu quarto. Um quarto de despejo na garagem, cara. Não tem como, velho. Um quarto de hospício. É a receita para ficar louco da cabeça. E eu acredito que esse seja o lugar mais bem localizado da cidade inteira de São Paulo. Porque se você passar alguns dias dormindo nesse quarto. E coloca uma JBLzinha aqui do lado com sons de hospício tocando. Com o tempo você vai começar a ficar louco. E ficando louco você pode imaginar que você está em qualquer lugar. Pode imaginar que você está na Disney. Pode imaginar que você está no Beto Carreiro. Num parque de diversões. Olha o Mickey ali. Olha o Pateta. Com o tempo você pode colocar até uma camisa de força. Para tornar essa experiência ainda mais imersiva. Então não perde essa oportunidade, viu? Só mil reais. Olha, cara. É isso, é isso. Sultanxin está certo. Eu estou pensando nas dimensões do mundo material. Qual que é o tamanho desse apartamento na Telúria? É só perguntar para as milhões de vozes das vítimas que faleceram nessa versão paulista do hospício de Barbacena. Elas vão te contar à noite. Quer você queira ou não. Esse apartamento é minúsculo na metrópolis. Mas esse apartamento é gigantesco na necrópolis. É isso que vocês não estão pensando. Para morar nesse lugar, não perde. Porque não tem lugar mais bem localizado que a sua própria esquizofrenia. Você pode viajar para onde você quiser. Busca mulher cristã. Caralho, virou vagas arrombadas, cara. Virou vagas arrombadas, cara. Nós vamos fumar o Tesserect de crack aqui agora, cara. Sem vícios e que trabalhe fora. Busca mulher cristã sem vícios, sem filha e que trabalhe fora. Para dividir casa grande de um quarto. Casa grande de um quarto. Você conhece a casa grande de um quarto só? É essa, tá? É literalmente esta. Né? Você vai dividir a casa grande, mas você será minha escrava. Quarto. Em Pirituba. Namorado não pode dormir em casa. Precisa gostar de gato. Pois tem um gato. Bom, nessa casa aqui é proibido ateísmo. Se eu... Obrigado a ser cristão para morar aí. Inclusive na varanda da casa tem uma fogueira. Para queimar qualquer tipo de bruxa que ousar passar pela porta da casa. Você paga só 675 reais. Para dividir o quarto com um maluco e você não pode receber ninguém. Tá? Para morar aí nesse pará. Por que ela tem que morar fora? Porque você está dividindo com ela o tempo inteiro. Ela tem que trabalhar fora por quê? Porque ele dorme enquanto você trabalha na mesma cama. A casa tem um quarto. Tá? É timeshare. É Day World. Você que gosta de ficção científica. Tá? Te recomendo ler Day World. O que é Day World? Day World é um livro estadunidense de ficção científica. Num mundo maluco. Onde cada pessoa vive por apenas um dia na semana. Então você vai ter uma experiência imersiva de mundo do dia. De Day World. Tá? Por quê? Porque enquanto você trabalha o cara dorme. E enquanto você dorme o cara trabalha. É isso que significa trabalha enquanto eles dormem. Pra isso que é Pirituba, né? Realmente é um lugar bem próximo do céu. Você moscou, você está no céu. Moscou em Pirituba, acordou no céu. Agora olha esse próximo... Realidade é muito triste. Mas é no subúrbio sujismundo submundo que persiste. O crime. Um cativeiro... Cativeiro não, né? Estúdio. Doze metros quadrados por três mil reais. Cara, é mil reais por cada quatro metros quadrados. Pegar o trem é arriscado. Trabalhador não tem escolha, então enfrenta aquele trem lotado. É não ser saber quem é quem é assim. Reais. Doze metros. Doze metros quadrados. E dá uma olhada no banheiro. O banheiro ele não perde... Meu Deus! Bicho, não cabe quatro azulejo no banheiro. O bagulho de dar descarga ocupa metade do banheiro. Metade do banheiro é um negócio que você usa uma mão. Você tem que cagar em pé e de lado, tá? Aqui tá o banheiro. Você tem que sentar de lado em pé, meter um espacato. Você vai ter que pôr o pé aqui na parede. Porque não vai dar pra você fazer o espacato, porque não tem nada pra trás. Pé, pé, pé aqui fazendo o espacato. Você caga na diagonal, tá? Já vem uma garrafa pet de dois litros cortada embaixo. Você entuba ela no cu. Mete o pé na parede. Põe de lado. E a garrafa leva o cocô. Que você caga em V, tá? A garrafa leva o seu cocô. Permite que você faça o movimento de rotação. Se você quiser mijar, você entra de frente. Se quiser cagar, você sai e entra de costa. Não tem como girar nesse banheiro. Teve uma queda recente de preço. Queda recente de preço. Três pau, cara. Três pau. Pra você produzir seu próprio churros na garrafa de coca. Velho. Isso, olha só. Já foi mais cara do que três mil reais. Eu acho que tá compensando mais aprender a falar em passarinho e tentar fechar acordo com algum João de Barro, sei lá, que construiu alguma casinha, um lugar bem localizado, um metrô, um shopping. É isso, alguém morreu tentando... O cara morreu por infecção intestinal. Porque depois de 40 dias sem conseguir cagar, ele explodiu em merda. Um hospital e tentar morar por ali mesmo. Virar um passarinho. São Paulo tá valendo mais a pena ser passarinho. Acho que por isso que tem tanto pombo. É pessoa que tentou morar aqui e não conseguiu, virou pombo. Começou a voar, virou pombo. Disponível. Alugo um quarto pequeno, bem limpo. Está com a pintura nova, papel de parede, sofá cama novo. Possui ventilador, cabideiro para roupas. Armário dentro e fora do quarto. Pipipi. Armário dentro e fora do quarto. Você vai ter um segundo armário. Que quando o dono te tranca no cativeiro, você acessa ele no outro dia. Popopó, plá, plá, plá. Ela falando assim, parece que é um lugar digno de morar, né? Vai vendo. Você pode morar num quarto... Mano do céu, velho. Olha o rosto das almas que pereceram nesse sofá cama estampado nas almofadas, cara. Sério, olha pra almofada. Você está vendo o rosto de sofrência vindo da telúria. Velho, olha esse caixão, cara. Olha o rosto, cara. Olha o rosto estampado da pessoas... Tu que só cabe a cama por 600 reais. O quarto só cabe a cama. O bom é que é um sofá cama, então você pode transformar ele em sofá, que você vai ganhar mais um metro de... Velho. É um quartinho embaixo de um corredor com... Velho, um sofá olhando pra parede com um cabideiro. Sim, minha claustrofobia saúda a sua claustrofobia. O verdadeiro apartamento são as doenças de coluna que adquirimos no caminho. De quarto ali. Também não dá pra deixar de notar que você vai ganhar essas duas almofadas aí, que tem um rostinho bem sincero, né? Eu tô quieto, eu tô quieto aqui. E o anunciante pede pra que, por favor, se você for se... É isso, gosta de Harry Potter, filho da puta, transfóbico de merda? Mora aí onde ele morava. Tu não curte? Tu não curte Harry Potter? Você não gosta de dar dinheiro pra Turf, filha da puta? Mora nessa merda aí então, corno. Desgraça. Se você for sequestrar no cativeiro dele, se mantenha amordaçado, porque ele não gosta de barulho, não gosta de ser incomodado. Então quando for se sequestrar ali, ó, mordacinha, viu? E se você liberar um espacinho a mais ali, dobrar o sofá-cama, sei lá, você consegue colocar também esse outro sofá aqui, que foi feito... Caralho, que bagulho horroroso, velho. Mano do céu, velho. Ô, bicho, cento e cinquenta reais, o cara tá te pagando cento e cinquenta reais. O sofá do prensado. Ô, velho. O sofá do prensado, velho, que coisa bijeta, velho. Berinho, o sofá é maconha, Berinho. Shhh, fala sofá-cama, porra, tá grampeado. Ô, velho. Cara. Ô, bicho. Esse sofá parece aqueles filmes de terror, de aberração de Vaudeville francês do século XVIII, sabe? Tipo, eu não pedi pra nascer. Velho. Caralho, cara. Feito com as sobras de prensado da biqueira e mais uns pedaços de madeira compensada, juntaram tudo ali e pronto. Um sofá-cama. O bom desse sofá é que se você, por acaso, vier morrer num incêndio, pelo menos você vai morrer chapado. E aí, nisso de ficar olhando no aluguel de casa, eu tava mexendo na internet e o algoritmo fica colocando só aluguel de casa pra eu ver, né? Como se eu só fizesse isso da minha vida agora. E acabou aparecendo essa casa de 11 mil reais, que assim... Caralho. Não tem nada de errado com a casa. É uma casa de 11 mil reais mesmo. A única coisa que me chamou a atenção nela, e me chamou bastante a atenção, foi essa estética da casa, onde parece que mora um assassino de aluguel dentro dela. Olha... Ô, bicho. Toda casa de rico, casa de granfina assim, cara, é olhos bem fechados, cara. É olhos bem fechados, cara. Essas casas, cara. É olhos bem fechados. Velho, na moral, cara, imagina meter uma luz negra nesse tapetão. As festas. O sarau. A suruba sarau de 1950 aparecendo aí, cara. Deve ter tardígrafo aí maior do que essa mesa. Olha esses tapetes da casa, esse sofá, essas estátuas. Isso aqui parece uma casa de vampiro. Olha o Kalen-se em cima da mesa, mano. Quem que tem uma porra dessa em casa? No outro cômodo... Faz parte do ritual, cara. Faz parte do ritual. Caralho, olha a cadeira de exercício completamente imiscuída. Naturalmente igual ao resto do rolê, cara. Nossa, cara. Cama de hospital na sala, cara. Velho, a cadeira de exercício, a cama de hospital na sala. Aqui a gente tem mais alguns objetos antigos. Caralho, vocês deixaram o caixão da vovó esfriar, gente? Antes de alugar o negócio? Uma maca de hospital também. E provavelmente o canibal que morava nessa casa usava isso aí pra degustar os órgãos de suas vítimas. Aqui tem a mesa de jantar e os pés dessa mesa. Caralho. São umas estátuas do diabo, bem cabulosíssimo. Aqui tem o quarto onde fica o computador e na parede tem vários quadros. É, os quadros de quem estava na cama, né? Quadros de pessoas mortas. No outro cômodo aqui a gente tem uma daquelas caixas amarelas de hospital... Ah, de descarte de material hospitalar, cara. Caralho, velho. A mesa do cara, velho, é cheio de gárgulas, cara. Tal, que serve pra descartar a coração de criança. Aqui a gente tem um urso de pelúcia pra atrair vítimas. Nossa, velho, olha que good vibes esse quadro desse palhaço, cara. Sério, na moral, velho. A minha única pergunta é, cara, quando o palhaço conversa com você enquanto você tá dormindo, ele fala com você em latim ou romeno, velho? Latim ou romeno, cara? É a única pergunta. Tem uma cadeira de hemodiálise, né, cara? Caralho, velho. Aramaico. Nossa, velho, que vibração negativíssima esse palhaço. As inocentes, na parede aqui tem um quadro de palhaço, que é a coisa mais cabulosa que eu já vi numa casa. Tem esse banheiro aqui, que não é muito condizente com o resto da casa, porque é um banheiro muito simples, pra uma casa tão chique como... Mas fica tranquilo, Orochi, que ele tem câmera. Vocês estão vendo aqui em cima? Primeira coisa que grita no seu olho quando você chega aqui, ó. Ó. Tem uma câmera no banheiro, tá? Por quê? Porque o pessoal que tá vendo o feed do seu banheiro na Romênia tem que decidir como que vai ser o snuff que eles pagaram, tá? Tem câmera no banheiro, tá? É só você abrir o Tor que você vai ver aonde que tá sendo transmitido isso na Romênia. Como essa. Curiosamente, nesse banheiro tem uma câmera de segurança. Então deve ser o banheiro onde ficava as pessoas sequestradas. Aqui tem um daqueles negócios de hospital de pendurar saco de sangue, soro... Saco de sangue, cara. ...fisiológico, essas paradas. E agora, esse eu acho que é o melhor banheiro da casa, né? Todo de mármore branco, bonitinho. Tem uma vista pra natureza, é bem aconchegante, tranquilo. E é claro, né? Não podia faltar ter uma balança de pesar feto em cima... Velho, tem uma balança infantil em cima do negócio, cara. ...em cima da pia. Algo completamente normal pra se ter em casa. Às vezes... Velho... Por que que tem uma balança de criança ali, cara? Balança de pesar órgãos, é isso. É isso, é isso. Essa balança de pesar órgãos. Vocês estão certos, vocês estão certos. ...o degustador de carne humana que morava nessa casa, ele pesava os bebês dele nessa balança aí. Se o bebê tá com menos de 3 quilos, não dá pra jantar ele ainda. E é claro que isso aqui é uma brincadeira, é um vídeo de brincadeira. Provavelmente nessa casa morava uma pessoa idosa e doente, por isso tem todas essas coisas. Mas eu não pude deixar de notar aí, né? Era impossível deixar de notar essa estética cabulosa aí que essa casa tem. Aqui a gente tem esse... O Orochê é muito bonzinho, né, cara? Olha como é que ele é bonzinho, né, cara? Ele fala assim, não, gente, que isso, né? Vídeo de humor, porra, a gente tá brincando e tal. Máximo respeito, sinto muito a família que tá passando por um momento difícil, né? Olha que bonitinho, cara. Esse menino é tudo, cara. Que menino de ouro, cara. Parabéns. Senhor Oro e Senhora Chi, tá? O seu filho, Oro Chi, é muito bem criado, tá? Fica aqui os parabéns, tá? Pro Senhor Oro e pra Senhora Chi. Parabéns. Apartamento aqui que é do tamanho de um quarto de hotel. Por olha só... Pô, é um quarto de hotel. É um quarto de hotel high-end. Só 3 mil reais por mês. Caralho. Eu acho que... Velho, aluga a porra do hotel. Aluga a porra do hotel, cara. É só alugar um hotel, cara. 3 conto por mês você aluga um hotel. E aí você vai ter as facilidades do hotel. O povo já limpa teu quarto, já faz os seus barulhos. Com 3 mil reais dá pra você se hospedar num hotel todo dia. Então não tem por que você morar nesse lugar que é do tamanho de um quarto de hotel. E morando aí você até perde os benefícios que você teria. Hotel às vezes tem café da manhã, tem uma sauninha, tem uma piscina, tem um caralho a quatro. Morando num hotel, por exemplo. Que é café da manhã pronto todo dia. Poder cagar na cama e no travesseiro e alguém vai limpar pra você. Não vai ser você que vai ter que limpar. E essa outra oportunidade aqui, ó. Bicho, imagina o estresse constante. Você dormir e acordar num quarto vermelho. Cara, isso aqui é uma sala de BDSM, cara. Esse quarto tá sendo alugado depois da farofa da GK, cara. Tá? Isso aqui foi alugado depois da farofa da GK. E olha quem pintou a qualidade das demãos de tinta que foi passada. A tinta tá escorrendo, cara. Tá? Isso aqui é um darkroom, cara. A galera não satisfeita em pintar o bagulho igual o cu. Arrancou com a mão os fios da parede. Depois de pintar, cara. Olha ali no canto a tomada velha, os fios velhos feitos lá de fora. Deve ser uma tomada de telefone de 1530, cara. 15 metros quadrados. 15 metros. Eu acho que um ônibus tem mais que 15 metros. Compensa mais morar num ônibus. E essa pintura vermelha... Velho, que bagulho estressante, cara. Imagina o estresse, cara. Olha o tanto que é mal pintado, velho. Olha os desenhos do ritual ali atrás, que ainda dá pra ver. Cês tão vendo? O desenho do ritual, o sigilo astrológico do rito de Abramelim que foi feito nessa porra, cara. Na parede aí pode até parecer desbotada, é acabada. Mas reclamar disso é você tá sendo exigente demais, né? Pra que essa exigência toda? Apaga a luz, poxa vida. Apaga a luz. Deixa uma luz mais fraquinha. Deixa aquele tom avermelhado no escuro. Aí na parte de fora da casa você bota um letreiro assim em LED e coloca casa noturna. Ou então leitura de tarô. Ou então vendo carne humana. Velho, é uma boite, né, velho? É uma boite, cara. Abre seu próprio negócio. Ó, pensa fora da caixa. Tá faltando um espírito empreendedor aí no brasileiro. É, o espírito empreendedor é o espírito que atualmente é o fantasma dessa casa, né? Não vai faltar espírito nessa casa, tá? Vai ter espíritos muito zombeteiros, né? Espíritos zombeteiros, famoso poltergeist. Essa área da lavanderia aqui pode até parecer precário, mas a beleza é subjetiva. Caralho. Olha a instalação elétrica, meus amigos. Confia, tá? Confia. E se tem um negócio que é legal de ter, cara, é uma área da lavanderia do lado de uma tomada exposta. O tanque do lado da tomada exposta, cara. Cês não curte Last of Us? Cês não curte Last of Us? Cês não são doidão? Cês não são jovens? Cês não curte dançar o rock'n'roll? Aqui, ó. Com a manguinha de fora? Cês não são assim? Cês não ficam dançando rock'n'roll com a manga de fora? Cês não é doidão? Não curte rock'n'roll? Aí, ó. Isso aí é rock'n'roll, filhão. Feio ura e eu tô vendo beleza. Essa parede aí, pra mim, ela tem história. É uma parede com história. Cê pode ver os diversos tons de cinza que tem nessa parede. Diversos rebocos feitos por pessoas diferentes. Aqui tem um reboco. Pior que, de fato, dá pra você ver a datação dos rebocos. E esse reboco, velho, esse reboco que o cara foi cortando com uma quita na parede em diagonal pra economizar fio, tá? O cara cortou com uma quita na parede em diagonal e fez o reboco mais porco do mundo. Porque o reboco da pia, cara, da torneira... Olha aqui, cara. Esse reboco foi legal, porra. O cara amassou e o cara lixou o reboco. O cara, porra... Meteu a pazinha na parede. Deixou o reboco reto. Olha que reboco porco, mano. Esse reboco foi feito com ódio, velho. Tá? Esse reboco foi feito com ódio. A torneira tá em 45 graus, velho. Não, é porque tem duas saídas. É porque tem duas saídas. É pra você poder ligar a sua máquina, tá? É pra você ligar a sua máquina nessa torneira. E aqui já tá a pré-preparação elétrica de você ligar a sua máquina. Só isso aqui, meu amigo, sobe o aluguel em 300 reais. Cês tão aí xingando, tá? Esse tipo de aproveitamento aqui sobe o aluguel em 300 reais. Tá bom? Vocês são muito frescos. Aqui tem outro. Aqui tem mais um reboco diferente. Aqui um musgo verde, né? Em degradê, pra dar um contraste diferenciado. Não dá pra ficar só no cinza também. Então, assim, se você for mudar pra São Paulo, vem com um pouquinho de noção artística, tá? Não vem aqui todo panguão também pra falar que uma parede dessa é feia. Não é. Normar. Tudo normar. Deus tá morto. Chico Bento no shopping. Eu sou preconceito. Bom, agora eu vou visitar algum desses lugares. Eu renego. Porque eu tenho que ver isso de perto. Eu não tô acreditando que esse negócio é real. Porque eu tô achando que a gente vive numa simulação. Eu tô tanto tempo aqui nesse sótão que... Eu não sei mais o que é a realidade. Então eu vou lá ver com meus próprios olhos que porra é essa. E eu escolhi o apartamento que parece um quarto de hospício por mil reais. E vai ser ele que eu vou olhar. Então vamos lá. Vamos nessa. Vamos lá. Bom, então eu fui lá, né? Botei minha melhor meia da princesa Jujuba. E fui em direção. Ô, bicho. Ô, bicho. Ô, velho. O Orocha é bom demais, cara. Ao quarto de hospício de mil reais de aluguel. E olha só São Paulo. Que cidade linda. Prédios. Vários prédios da hora. E esse aqui é realmente da hora, ó. Ele é da hora. Relógio, né? Da hora. E aqui em São Paulo é um lugar onde os ricos, eles não poupam mesmo o dinheiro deles. Olha o tamanho do air fryer desses caras. Aqui um prédio com AIDS. Finalmente. Caralho, Orochi. Caralho, Orochi. Socorro, Orochi. Me ajuda a te defender, Orochi. A gente chegamos aqui no lugar que é realmente... Caralho, Orochi. Me ajuda a te defender, meu irmão. ...tava na foto ali. É até pior, pra dizer a verdade. Mas pelo menos aqui tem duas camas, né? Não é só uma. Então já surpreendeu. Positivamente já surpreendeu. E eu não conheço muito a cidade. Então eu não sei se é um lugar bem localizado. Mas, ó. Se você olhar aqui dentro do vaso, tem uma... ...embalagem de subway. Então pelo menos um subway por perto eu acho que tem. Caralho! Contar aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete passos tem o apartamento inteiro. E aqui não pode animal, então. Nem galinha, nada assim? Galinha? É que na verdade o meu irmão tá procurando um lugar pra montar um galinheiro indígena. Não, meu pai. O meu irmão tá procurando um lugar pra montar um galinheiro indígena. Velho, na minha cidade tem galo índio gigante. Vocês já viram um galo índio gigante, cara? Não, calma aí. Nós vamos ver um galo índio gigante agora, cara. Galo índio gigante, cara. Galo índio gigante é do caralho, cara. Do caralho. Aqui, ó. Galogigante.com, cara. Galo índio gigante, cara. Esse aqui, cara, é o galo índio gigante. Olha o tamanho dessa porra, cara. Olha o tamanho dessa porra, cara. Não, velho. Galo índio gigante é doido demais, cara. Lá em Pampéu tem muito galo índio gigante, cara. Muito galo índio gigante. Deixa eu voltar pro vidor hoje, cara. Aqui é outro lugar? Sem galinha, então. Velho! Mano! Mano, o apartamento é todo de vidro. Janelão de vidro de frente pro posto. Velho! Você troca de roupa como... Imagina o sol da tarde, cara. O vidro funciona igual a lupa. A cama tem que ficar em pé, senão pega fogo. Aqui, eu vou voltar. Vocês viram que a cama tava em pé na entrada aqui, né? Não tinha uma cama em pé na entrada? Nem galinha, nada assim? Galinha? É. É que, na verdade, meu irmão tá procurando lugar pra montar um galinheiro indígena. Não, não faz sentido. Não, não tinha... Tá vendo que a cama tá ali de lado? Tá vendo a cama de lado aqui, meu irmão? É porque a lupa... Tá? A lupa que serve de rolê aqui pra você, cara... Pega fogo na cama, cara. Aqui é outro lugar? Nem pense nisso. Sem galinha, então. Sem galinha. Que isso? Bom, então é isso. O maluco de skate, que doido, cara. Isso, né? São Paulo é isso. Você vai gastar aí três salários mínimos pra morar num lugar de 20 metros quadrados e nem vai poder criar um galinheiro indígena na sua casa. Fala, pessoal. Meu amigo, cara. Velho, estou... Estou em choque, cara. Meu amigo. Meu amigo. Três salário mínimo, velho. É, jovens. Mas... Vimos aí, né? O quão stonks é o capitalismo tardio. Tá? Você que tá vendo a gente no YouTube, segue o canal do tio. Segue o canal de cortes do tio. O tio tem canal de cortes, gente. Tá? Isso não é nem apartamento.zip. Isso é apartamento.rar. Apartamento... Nossa, cara. Caralho. É arge. Apartamento.arge. Esse apartamento foi argeado em dos, cara. Socorro. Aí, tá vendo? Tá passando a Cruz Vermelha já pra salvar o Orochi do apartamento. Jovens, beijo no coração de vocês. Até a próxima. E tchau, tchau. Olá, jovens. Mais um dia. Mais um vídeo do canal. E que dia é hoje? Pode ser terça. Pode ser quinta. Pode ser sábado. E pode ser um dia qualquer. Pode ser octofeira. Não sabemos. O que sabemos é que isso é um canal de YouTube. Então, o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtido tudo. Já fica preparado para os próximos vídeos. E esse canal é o fruto do trisal proibido. De quem? Eu, João. Minhas redes na tela. Seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil. Redes de Menino Rafa pela tela inteira. E Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tuto. Redes de Dona Nune. Então, o tio sorteia 70 livros por mês. Você quer concorrer? Seja sócio aqui. Entre no clube de canais e concorra ao seu livro. Alternativamente, você pode mandar acima de 5 reais no Pix. Tá aqui o endereço do Pix. Pará, 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 terminou. Mas não terminou. Não terminou sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupons. Tem cupom para um caralho. O tio tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas ciências revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse o João. 20. 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim disse o João. 20. A partir de dois postereses, você ganha 20%. Mas, João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João. São 15, 15% nos livros do Lavra Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. Mas tem. Fica tranquilo. Assim disse o João. Só assim disse o João. Você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo. Também temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João. Tudo junto. 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de 20 reais na autonomia literária. Hashtag assim disse o João. Mas, João, não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então, fala. Por quê? Porque lá no Gunran Mandarim, a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso. Assim disse o João. 20GurranMandarim. Está o link aqui embaixo. Milhões de cupons. Em breve a gente volta com outro vídeo. Assina o canal. Liga o sininho. Curte. Comenta. Printa um QR Code. Tatua na testa. Faz o que você quiser. Beijo no teu coração. E tchau, tchau. O capitalismo falhou. Falha. E falhará. Em cada uma das sociedades. Aonde... E aí, o pessoal... E aí... E aí, a lei... Obrigado.